Cara, minha Uadu, é o seguinte, se te mandarem cobrir uma matéria sobre uma baiana ensandecida, já sabe que sou eu, né? Peraí, foi Chico. O Chico tava brincando, cara. Não faz isso não. Ô Chico, Chico, ative. Chico. Gostosa, poderosa. Ai, meu Deus, alô. Oi, Raul, Júlia Montana, tudo bem? Ah, você não morre tão cedo. O Chico acabou de falar de você. Você pode me passar ele, por favor? Tarde demais. Ele acabou de sair para a coletiva do presidente vestido de baiana. O quê? Não acredito. E você não sabe do pior. Foi ele que te mandou aquele disquete. É, foi ele que te entregou aquele furo da matéria. Boa, Júlia. Aqui entre nós. Esse homem te ama, né? Oh, meu Deus. Não acredito. O Raul só pode estar brincando. Mas, Júlia, você ligou? O Chico. Ele foi vestido de baiano na entrevista com o presidente. Mas, Júlia, por que você tá assim? Não foi essa a aposta ridícula que vocês fizeram? Não, foi uma aposta. Não tem nada de ridícula, ué. Aposta é aposta, não é? Pelo menos tivesse servido para alguma coisa, né? Mas esse tempo todo perdido, eu tô. E o cortado, então, vai ter que fazer esse papelão. Você deve ter muita raiva dele mesmo, né, Júlia? Não, mas eu não tenho raiva dele. Leti. Você sabe quem me mandou as informações para fazer a matéria com o Pablo Fernandes? Um certo Chico Mota, Júlia. Só você não percebeu. Ele é louco por você, sua burra. Ele é louco por você, sua burra. Vamos para o Jardim Botânico, voando, por favor. Voando eu não vou não, dona. Já perdi muito ponto na carteira. Tá, então, o mais rápido possível, moço. Vamos. Por favor. Calma. Calma, 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 que eu sou um profissional. Francisco Mota, do Correio Carioca. Onde é que você pensa que vai? Na coletiva do presidente. Olha, o senhor não pode entrar aqui fantasiado, não. Amigo, é o seguinte, eu não tenho a menor intenção de respeitar o presidente. Muito pelo contrário, é um homem que eu tenho um grande apreço. Mas eu fiz uma aposta com uma mulher e eu perdi. E eu dei a minha palavra que eu ia entrar assim e nada vai me impedir. Mas o senhor não pode entrar assim desse jeito. Espera aí, amigo. Chico! Não precisa fazer isso. Quem perdeu a aposta fui eu. Como é que é? Fui eu que perdi. Eu te amo, Chico. Ainda lembro que eu estava lendo Eu te amo, Chico. Me beija. Eu te amo, Chico. Me beija. Me beija. Me beija. Me beija. Estou te implorando. Me beija. Me beija. Por que você não me falou que tinha sido você que me mandou as informações? Eu te amo, Júlia. Como eu te amo. Tem mais que o tempo Que nós perdemos Mais pra cima! Ainda lembro que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Os versos seus Tão meus Que peço Os versos meus Tão seus Que esperem que os aceitem Em paz Eu digo que eu sou O antigo do que vai Adiante Sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Em paz Eu digo que eu sou O antigo do que vai Adiante Sem mais Olha Eu sou fotógrafo Do morreio carioca Esse cara que está vestindo É meu colega de trabalho É um excelente repórter Entendeu? E foi essa mulher aí Que levou ele a cometer Essa insanidade Libera o cara aí Libera o cara Chico atinho Chico atinho Fica tranquilo Meu velho Que eu estou contigo A gente vai te tirar dessa Agora Chico atinho